E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League com a galera da Patifaria. E assim, jovens, eu acabei de ir lá no meu Twitter e lançar o nome da sala e o servidor e o pessoal entrou. E cá estamos nós, locamente, aqui numa partida 4x4. Entrou! Boa, ainda bem que eu fui aqui, velho. Eu fui mó preocupados, caralho. Tá bem difícil a partida aqui. É muito gostoso jogar com a galera da Patifaria. No final da partida eu mando um salve pro pessoal. Ai, caralho, ainda bem que eu... Nossa, eu espanei a bola lindamente. Linda fucking mente, velho. Eu vou tentar pegar o máximo de turbo que eu conseguir aqui pra mandar pro gol. Puta que gol... Ah, sou Patifaria. Lembrando que ainda está de pé aquele desafio que eu falei pros caras. Aí eu falei, olha, desafio alguém me vencer. Porque tu ainda vem que tu contra a Patifaria ainda, entendeu? Não tem lag, não tem os gringos cheater aqui. Então a Patifaria eu quero ver ganhar de mim na honestidade. Meu time já está ali. Boa, molecote. Você é louco, cachoeira. Eu sou, né, molecada? Me respeita, parça. Ó, agora a bola está vindo aí bem perigosa, hein? A gente vai tentar tirar ela de assim, ó. Conseguimos tirar, beleza. Double hit na bola. E a gente já conseguiu jogar aqui pela lateral, mas não deu, velho. Peraí, eu preciso pegar. Ih, caralho, a bola ainda no gol. A bola ainda no gol, golaço. Uh, eu ainda quase defendi, velho. Faltou turbo, faltou turbo. Golaço, golaço do leque ali, doido. Está meio baixo o som, né? Eu precisava, na real... Ih, apertei o botão de foto aqui. Deixa eu dar um pouquinho de volume, galera. Porque está bem complicado mesmo aqui. Eu estou ouvindo muito pouco, ok? Aumentei um pouquinho. Simbora. Aí resume. Beleza, voltei, pessoal. Simbora. Porque estamos indo muito bem. Alguém fez um belo gol ali. Boa, deu first touch. Já joguei ela meio que na direção certa. É agora que eu preciso pegar essa bola. Meu Deus do céu, time! Que golaço, jovens. Ó! Caraca! Bom, foi gol do Miguel João com minha assistência, é claro, né? Que coisa bonita. 2x1, Patife. Unbeatable. Unbeatable. Imbatível ainda, jovens. Eu vou ficar... Na moral, eu sei que ser arrogante é uma bosta, porque eu sempre perco. Mas eu gosto de ser arrogante só para provocar vocês, cara. Essa é a verdade. Quero deixar vocês, assim, na febre de ganhar de mim, tá ligado? Tipo, mano... Opa! Calma aí. Calma aí. E é lógico, né? Sem ser boicotado pelo meu time, senão a gente não vai valer. Minha ambitabilidade tem que ser... Puta que pariu, deu bem ruim agora. Ai! Meu Deus do céu, amigo! Ó, se eu já perder, não vale, porque teve gol com... Tô brincando, sem problema. Isso foi meio acidental, né? Mas é bom avisar. Olha só, eu errei também. Na real, eu devia... Olha, eu errei o... Ai! O cara não esperava, aliás, o Raposo pediu desculpa. Tudo bem, Raposo! A gente te perdoa, sabe? Porque aqui, ó... É muito amor, não tem gringo chato dando raise de kit. Ai, que delícia jogar com vocês, esse joguete, gente! Tá, beleza. Agora, deixa... Olha, mano! Caralho, esses caras que esperam o rebote são bem malandruxos, meu... Ih, agora deu bem ruim aqui. Pera aí. Cobri aqui o gol, ok? A bola tá vindo ali numa direção perigosa. A gente tem que... Eu cheguei pra atirar. Boa, empurramos aqui, ó... Oplês! Oplês! Deu turbinho só pra soltar a cabeça do brother, mas não foi suficiente. A gente vai pegar esse turbo, soltar ele, pegar 100% aqui, me posicionar. Pera aí, a bola saiu quicada aqui pelo céu. Nossa! Nossa, que batida! Hum, garoto! Miguel João, você quase fez um gol agora que ia entrar pra história esse, hein, jovens? Tô! Ia ser um top gol, Patifaria! Tá, deixa eu tentar me posicionar melhor aqui. Tá bem difícil, jovens. Tá bem difícil. Eu não tô conseguindo muito aqui ainda. Pera aí. Ah, tive até que ficar em silêncio. Quando eu fico em silêncio é que eu tô me concentrando, vocês sabem, né? A partida tá difícil, tá equilibrado, um 2x2 suado aqui. Bola jogada na parede, agora é a hora de chegar. Ai, caraca, o cara pegou ali no ar. Deixa eu dar um turbete aqui pra... Eita, caralho! Desculpa aí, raposão! Foi mais forte agora, velho. Te deu um supapo. Peguei o turbo, vamos se posicionar novamente. A gente tá tentando achar um local aí muito bom. A batida foi boa. A bola tá no ar. A gente vai arriscar. Eu vou arriscar, foda-se. Puta, eu ajeitei pro Miguel. Será que eu ajeitei ou será que foi o Miguel que fez sozinho? Vamos ver. Que assistência foi pra mim. Olha eu voando, que nem um foguete. Ah, mano, o Miguel tava ali já no esquema. O Miguel tava no esquema, time! Tamo sambando de mão. Salve pro Miguel, aproximou pro Raposo, pro Bruno, pro Batman, pro Puff e pro Cronos. Toda a galera que está aí na sala comigo ficou de olho lá no Twitter. Quando eu anunciei a sala, os leques nem pensam, né, jovem? Tem que... Caralho, eu não esperava aqui. Me dibrou, me dibrou, me dibrou. Ficou perigoso aqui. Ah! Nossa, eu não sei o que aconteceu ali, viado. Mas, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Mas essa bola ali devia ter entrado. A bola saiu ali, ó. Opa, rolau uma explosão. A bola tá sobrante. Acalmou aqui, ó. Ó, ó. Ah! Eu errei por um centímetro! Eu tô aqui que eu até retorço as pernas, cuzão. Vocês não tão ligados. Pera aí, vamos tentar posicionar bem aqui, ó. E agora, ó. Ai, errei! Puta, a câmera... Eu deixei a câmera assim, aí eu fiquei totalmente sem visão. Vamos ver se a gente consegue aqui se posicionar muito rapidamente. Não deu. Se eu tivesse soltado o turbo um segundo antes. Um segundo antes, véi. Eu teria chego na bola. Ah, eu teria chegado. Ah! 3x3. Mas é assim que eu gosto, galera. Eu gosto que vocês me façam sofrer. Que vocês me façam sentir a pressão de cada partida. E se você quer jogar comigo, eu já falei, mas eu repito. Fique de olho no Twitter, arroba GamerPath. Ah! Fiz gol contra! Não! 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 Eu soltei torto! Eu soltei torto! Desculpa, caralho! Soltei torto, cuzão! Cuzão! Desculpa, clã! Que merda, time! Ai, cacete. Agora ficou bem difícil, mas a gente ganhou aqui a primeira. Ah, agora ficou difícil, véi. Se os caras entrarem os 4 no gol aqui, vai ser complicado pra gente virar essa partida aqui. Peraí que a bola ficou aqui boa. Agora ficou transamente boa. Calma, gente. Tira essa bola. Ai, que merda, time. Caralho. Eu juvenizei agora aqui. O Miguel explodiu alguém. A bola tá sobrando aqui pra nós. Não tá, não. Não tá bem... Ah, velho. Caralho. Peraí que eu preciso tirar essa bola. Pelo amor de Deus! Tiramos. Cara, vamos pegar o rebote. Ela veio torta. Calma que ainda existe. Ah, não. O cara não pode fazer isso aqui não, mano. Ah, consegui dar aquela quinadinha. Não! Calmou. Posiciona bem. Calma. Assim, ó. Consegui, mas vai bater no teto. Caralho! Que gol! Eita, cuzão! Deixa eu mandar aqui, ó. Me segura, clã! Tô um bintamão no bagulho. Que golaço. Eu coloquei ali, ó. Uh! Um chuazinho, né? No, 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 no bagulho ali, cuzão. Que golaço. Que golaço. Que, ó. Ai! Olha os caras que são muito pesados. Me respeita, clã! O raposo é o cara que fez gol contra. Ele tá me zoando ainda. Ah, senhor raposo. Não pense que eu esqueci do seu passado aí. Gol, gol, gol. Outra vez eu, mais um. Consegui rebater ali. Só me joguei que nem uma parede ali no bagulho. Caralho! Minha mãe invadiu meu PC e começou a jogar aqui. Aí chama a mãe com nós aqui, cuzão! Eita, porra, véi. Você é louco? Tá foda aqui, véi. Tá foda aqui. Eu vou dar um turbão pra pegar esse turbo aqui, ó. Beleza. Posicionei bem. A bola tá alta. Ah, não! Não, clã! Não, clã! Não pode! Ah, não! Não! O senhor Puff ainda me xingou, filha da puta! Não! Ai, cacete, jovens! Cacete! Trinta segundos, véi. Ainda existe esperança? Na verdade, não muita. Putz, agora eu devia ter ido. Eu tentei voltar pro gol e esqueci que tem quatro pessoas. Ai, sai, Puff. Não! Vamos lá, time. Ah, eles vão rebater, caralha. Vamos lá. Oh, na moral, eu vou perder, mas foi uma das minhas melhores partidas aí, ó. Meu desafio, o desafio não durou um dia, o meu desafio de vença o Patife. Ah, os caras venceram. Ai, caralho. Se eu pego essa aqui, ainda tinha chance. Ah, não deu. Não deu! Jogaram bem, ó. Desafio vencido. Parabéns. Parabéns. Vocês estão fodas. Mas o desafio continua, se você quer carregar essa bandeira aí, essa honra de ter vencido o Patifoide aqui. Ó, joguei bem, joguei bem. Tô feliz, tô feliz. Gostou do vídeo? O que mais? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu vou jogar mais uma partida com os caras aqui, mas sai amanhã aqui no canal. Então, por essa partida eu já recomendo. Não perde a próxima. Tamo junto. Fui! 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 Tchau.